Oh, oh, oh! Meninas, chegou a hora de mais um conto de Natal. E este é dos mais especiais. Vou contar-vos a história dos doendes, guardiões da serra e do barrocal. Pode ser? Ora, corre o ano de 2021 e os doentes trabalham a todo o gajo para garantir que a magia do Natal chega a todas as casas. Numa manhã fria de inverno, o grande ancião, o doente guardião mais velho com 107 anos de idade, recebeu a minha carta. Dizia eu, meu bom amigo, grande ancião, tenho mais uma grande missão para os doentes de Natal. Reúne doentes de todo o país e dos quatro cantos do mundo, tomem os vossos lugares no comboio de alta velocidade do amor, aquele que move montanhas e atravessa fronteiras, rumem ao centro do universo, São Brás de Alportel. Deixem a vossa magia, a paz e a tolerância no coração do Algarve e façam o Natal acontecer. Nesta missão de Natal, o nosso melhor ajudante é o comércio local. Não deixem nenhuma criança sem presente, dizia eu. A alta velocidade e a todo o vapor, os corajosos doentes partiram para ajudar a trazer a esperança e a solidariedade. Mas, Pai Natal, como é que eles te vão ajudar? Oh, minhas pequenas curiosas, os doentes e guardiões da Serra e do Barucal são umas crianças muito misteriosas e afáveis. Poucas pessoas as conseguem encontrar. Se prometerem guardar segredo, eu desvendo-vos como podem encontrar alguns. Sim, sim, por favor! Ok, então olha, tudo o que têm que fazer é fechar os olhos e acreditar com muita, muita força na magia. Estão prontas? Sim! Tchau! 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 No mercado, ali está ela, a ti-cereja do fundão, sempre com aquelas gozinhas de cara e aquele sotaque beirão. Adora vir à praça e estar à conversa com o rebelde tripeiro que veio do Porto e fazia compras no Bolhão. Agora, até já planta os seus legumes e vende no sábado no Mercadinho de Produtores. O mercado municipal tem sempre os produtos mais frescos para todos no Natal. E andava eu, no outro teatro efado, a ver a lista dos meninos bem comportados para escolher os seus presentes, quando houve algo muito especial que me chamou a atenção. Há presépios muito originais no átrio do Cine Teatro. Surgiram de um desafio lançado aos artistas e ereções locais e estão ali até ao Dia de Reis. Mas há mais. Meninas, peçam à vossa família para seguir a estrela da tradição e visitar toda a rota dos presépios. Vou contar-vos mais um segredo. Aqui há uns anos, dois duendes apaixonaram-se. A Maria Migas, que cresceu em Beja, e foi um dia à Feira de Castro e lá conheceu o Jaquim Ceroilas, um moço que vinha das bandas de Estremor. Dizem que foi amor à primeira pisca dela. Juntaram os trapos e vieram viver para Sombras da Alportel. Um dia, a modos de declarar o seu amor à Maria, o Jaquim, que trabalhava nas pedreiras para juntar os contos de reis, foi à loja da Lucinda que lhe vendeu um bonito medalhão que ela gostou tanto que já passou de geração em geração. Sabem, é no comércio local que o encontro os melhores presentes para os meninos. E este ano, ao comprar, habilitam-se a ganhar valos para usar nas lojas, nos restaurantes e até no mercado municipal. Oh, olha que ele é! O Kimboio dos vagões! Sabiam que este duende é filho de pais são-brasenses e cresceu no barreiro, junto à estação dos comboios? Tão rebelde que ele era em novo! O pai meio tentou pôr na linha. Olha, hoje é o famoso maquinista e ficou responsável pelo comboio mais rápido deste Natal. Até me ajudou a estacionar o meu ternó. Hum, mas isso eu acho que era para impressionar a Gabriela do Agreste, que veio do Brasil. E ele perdeu-se de amores por ela. Dizem que foi pelo perfume a Cravo e Canela. Os duendes foram chegando ao centro do universo, de regiões e países diferentes. São muitos e com muitas histórias para contar. E como são muito unidos, são muito valentes. E agora que têm todos os duendes reunidos pelas ruas de São Brás de Alfortel, as luzes a brilhar e a magia do amor no ar, estamos prontos para fazer o Natal acontecer. Pai Natal, depois do Natal os duendes vão embora. Os duendes, depois do Natal, regressam às suas casas, com dever de missão cumprida, pois ajudaram as pessoas a acreditar na magia que transportam aqui dentro. E deixam-nos envolver no encanto de São Brás de Alfortel. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto